Não, esse filme realmente foi uma experiência, meu, sem palavras, fica até o final do vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ, é com muito prazer que eu estou aqui. Eu vim falar sobre um filme muito, mas muito diferente, eu particularmente adorei, super gostei, achei super diferente, mas antes de mais nada, manda o like. O seu like é a forma de eu entender que você gosta do canal e também espalhar pelo YouTube, é lógico. E é claro, se inscreva nesse canal, pois eu estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries. Mas fique com a gente, beleza? Com muito prazer que eu estou aqui para você, para te ajudar. Bom, esse filme se chama Fresh, é um filme de 2022, é um filme que me surpreendeu demais, porque ele tem uma temática que aparentemente vai ser uma comédia romântica, inclusive na sinopse desse filme, no Google mesmo, está escrito lá, filme de terror com comédia. Pô cara, não tem nada de comédia nesse filme, na minha opinião essa sinopse está equivocada. Esse filme está disponível na Star Plus, ok? E sim, de vez em quando eu vou soltar uma dica da Star Plus, por quê? Porque a Star Plus está com um catálogo muito bom, eu não posso deixar de olhar para a Star Plus, talvez você também tenha e precise de algumas dicas aqui. Bom, Fresh, eu preciso falar que é um filme diferente, é de 2022, ele é dirigido pela diretora Mimi Cave, eu não conheço, ok? Essa diretora, acho que ela é uma diretora nova. E pessoal, me surpreendeu muito, mas muito, porque nós temos uma história que quando começa, você fica pensando assim, onde esse filme quer chegar? Porque na verdade ele acaba meio que demorando para acontecer alguma coisa, mas quando acontece, o negócio vira um pesadelo, no bom sentido, para mim, ok? Eu super gostei do filme. O filme conta a história sobre uma moça que ela está procurando alguém para namorar, para ficar, enfim, ela usa aqueles aplicativos, tudo para procurar alguém para namorar e tudo. Sempre se dá mal, porque ela sempre acaba achando alguém, um cara babaca, ou alguém que, sei lá, não é tão legal com ela. Inclusive ela tem um primeiro encontro ali no começo do filme, que você vai perceber isso. Ela é uma moça muito gente boa, aparentemente bem resolvida com a vida, e ela está à procura. Até que ela esbarra casualmente com um cara no mercado, que inclusive é o Sebastian Stein, que é um ator lá que fez o Soldado Invernal, fez algumas outras coisas lá. Eu gosto do ator, eu gosto pra caramba do ator. E eles acabam flertando, ele acaba meio que dando uma cantadinha nela, ele sai, tem o primeiro encontro. Depois de um certo tempo eles acabam ficando, e aí eles resolvem, ela resolve com ele, para passar um fim de semana na casa dele, na suposta casa dele, que é uma puta casa, um puta casarão bonito. O cara, ele é todo charmoso, ele é, enfim, eles dançam. E ali vem uma virada de roteiro, totalmente, assim, pessoal, eu fiquei sério. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Entendeu? Porque ela, não posso deixar spoiler, mas ela se vê numa situação de ter que sobreviver a uma coisa que vai acontecer ali envolvendo o cara, entendeu? É lógico que no começo do filme, quando ele começa a se envolver com ela, você já percebe que algo tem de errado com o cara. Mas eu falo, porque o cara tem um desvio de conduta muito forte. Eu não vou dizer exatamente o que é, mas só vou dizer uma coisa. São coisas bizarras, e ela vai ter que fazer de tudo para tentar sobreviver. As camadas do filme são diferentes em alguns momentos, né? O filme tem um tom, de vez em quando, que ele quer, tipo, acho que o tom comédia aqui, na sinopse, até talvez seja por conta disso. Me lembrou um pouquinho algumas coisas que o Zack Snyder faz, né? De algumas cenas parecerem clipes, né? Então tem alguns momentos que ele dança meio em câmera lenta, tocando uma música, que distoa um pouco do que é realmente o filme. Mas eu achei isso muito interessante, porque não é porque é um filme barra terror, né? Alguma coisa barra terror, uma história romântica barra terror, talvez, não sei. Que tem que tocar a música de terror o tempo todo, que tem que deixar você naquela imersão do terror. Eu acho que essa mudança de tom, de vez em quando, dá muito certo. O Zack Snyder, eu acho que ele exagera um pouco. É muito clipe, né? As coisas que ele faz, muito clipe, apesar de gostar do diretor. Mas eu acho que ele exagera aqui, eu acho que tá na medida certa, né? As cores também, você vê ali muito vermelho, muita cor saturada, né? Deixando ali entender que alguma coisa vai acontecer relacionada a sangue, né? Quando eu assisti, eu já peguei, meu, vai acontecer algumas coisas bizarras nesse lugar aí. E de fato, acaba acontecendo. Eu preciso dizer que não é um filme pra todo mundo. Não é um filme pra uma galera que curte. Por exemplo, se você curte coisas mais fechadinhas, vai dentro ali daquela lógica, né? Talvez você não goste. Esse filme, ele tem uma aceitação muito grande pela crítica e tem 74% de aceitação de público. A crítica, quase de modo geral, gostaram muito pelas notas que eu vi e tudo mais. O público, 74%, é uma opinião dividida. Mas se você quer ver uma coisa diferente, se você quer ter uma imersão diferente, manda play no Fresh, que está na Star Plus, que eu adorei. Eu achei muito bacana, além do que as atuações realmente são muito boas, pessoal. E você vai ficar aflito até o último momento do filme, eu garanto. Fica comigo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica, dessa resenha, desse comentário. Se gostou, manda mais um like. Se não mandou, é lógico. Se inscreva e compartilhe esse canal com seus amigos. Um beijo no coração de todos. Até a próxima, hein? É nóis. Tchau, tchau, tchau.